Música Expo Super Show, a gente tem que falar e não tem como negar A batalha de Marcelo Horst vs Gabriel Zancanelli E vamos falar dos outros que estão correndo pela beirada e que ninguém está tocando no assunto Vamos começar aí, Mauricião, última atualização fresquinha Que saiu hoje no canal Renato Cariani de Gabriel Zancanelli Zancanelli tem 24 ou 25, Mauricião? 25 25 anos de idade É o atleta talvez mais jovem entre todos esses atletas aí que estão na ponta Mas mesmo jovem, ele tem um potencial já de maturidade muito grande Eu assisti esse vídeo antes de vir pra cá, eu estava assistindo ele Eu vi o Zancanelli sem camisa no final de semana E está grande Olha lá, no palco Ainda bem que o Renato Cariani não vai cortar nosso direito autoral, né Renato? Não vai dar bloco, né Mauricião? Olha o Bruninho, redpill ali Redpillado Vem cá, é a Michele que está ali atrás, roubando a cena? Caramba, com a cara da sal ali O Michele está roubando a cena ali, velho Mas a Canelli tem que dar umas 12 mãos de tinta nele pra ele ficar preto Olha aí esse peitoral, velho Melhorou o peito dele, hein? Demais Você vê o cara de camisa assim, meu, ele está cheião A camiseta estava espocando lá no final de semana Hoje ele fez 5 agachamentos ali, 5 repetições Esse duplo bíceps de costas me impressionou E ainda você está vendo que ele está regando muito o braço direito? Fez 5 repetições com 5 placas? Não, 20 repetições Naquele agachamento com 5 placas de cada lá Nossa Na máquina nova E ainda aguentava mais umas duas ali Cinturinha fininha também, ó Essa pose ele fica bem demais também Isso Atualização de Marcelo Horce que viraliza no mundo, minha gente O mundo quer ver Marcelo Horce no palco da Classic Physique Gostou hoje Mas o que ele tem de melhor ele escondeu Pô, Horce Vamos achar um que tem as pernas dele Que é literalmente algo assim Vamos proibir ele de fazer vídeo de calça Proibir ele de fazer vídeo de calça Ele falou que ele pesou 109 Está pesando 109 Pesou 109 já Está pesando 109 Aquele, esse peitoral de lado aí Até na gringa os caras Compararam com o Chris Bannister Muito Não, o Horce está viralizado aí No mundo aí De algumas fotos Ele tem umas fotos do que é assim, cara Impressionante Olha só Pega outra aí, Maurício Eu acho que aí vai ficar a atualização muito longe Né, Maurício Puts, essa foto teve um negócio engraçado, Renato Por quê? Porque falaram que ele mexeu aqui no braço dele Por quê? Porque aqui a parede está torta Aí ele fez um videozinho Mostrando que a parede é torta mesmo Mas ó Aí ele fez um videozinho Mostrando que a parede era torta A parede é torta Ele falou Cara, é que a parede é torta A parede toda torta assim, Renato Sim, mas Seria ingenuidade de alguém Achar que o Horce Com essa muscularidade inteira Queira ficar maior, né? Cara, se tem uma coisa que não falta no Horce É volume Na hora que eu vi os comentários Eu pensei Cara, ele não precisa É, está louco, velho E aí você vê os comentários De quem está comentando as fotos do cara Olha aqui já fica bem longe Olha o cachorro Olha o cachorro Olha isso aqui Ele fez um stories também Mostrando o bíceps É, meu amigo Esse confronto vai ser lendário Por quê? Porque Horce Está voando Rumo à Classic Physique Olha lá Ele até me marcou nesse Eu acho que é porque O peitoral dele Fibrou ali Ele me marcou Nesse story Isso aí é louco Incrível Nós estamos falando de Fechado, Maurício O peso só 109.2 Boa Baixando Chegando perto É 104 104 104 Tá bom já Tá com o peso batido já praticamente Marcelo Horce Com físico incrível Um frame assustador Gabriel Zancanelli Com uma densidade E proporções incríveis Mas Mas Tem gente correndo pela beirada E um dos caras que eu gosto muito mesmo Se chama Fábio Júnior Bora colocar Fábio Júnior na tela Porque esse é arredio no palco Rapaz Eu adoro ver esse menino posando Eu diria muito bom O Caio Bonfim vai competir Era o Caio que eu tava na cabeça Não A gente vai colocar todos Me marcou Eu vou colocar a primeira foto É que eu tô indo por ordem Eu tô indo por ordem Dos caras que realmente já estão batendo A gente não pode esquecer que Quase que o Fábio Júnior Sem estar preparado Levou a vaga do Mr. Olimpia Em março Só pra mostrar aqui Olha que da hora 70 Parabéns Eu já tinha visto já E é Fábio Júnior Parabéns Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Ali Maurício Fábio Júnior Uma semana atrás Cara E que maluco Bonzinho Menina fera De frente ali Olha que preenchimento Cara Baixinho né É ele é baixinho né Ele deve pesar o que Ele pesa menos de 100 né Não certeza Ele pesa na casa dos 96 93 96 Maraca Tá aí Fábio Júnior Outro atleta Que nós não podemos esquecer E que tá aí Roubando a cena Em cada postagem É Caio Bonfim Caio Bonfim Já foi competidor No âmbito profissional Dentro da Classic Physique Já competiu no New York Pro Se eu não me engano Foi sétimo colocado Não foi? Sétimo Sétimo colocado no New York Pro Por questões financeiras Ficou afastado do esporte Todo esse tempo E do nada Ele me sacla Esse duplo bíceps Olha que duplo bíceps Gente Tá muito musculoso Cachado Esse vídeo de hoje ali Aquele que é O último postagem dele Que ele me marcou hoje É mas esse a gente Volta lá Maurício Só pra gente mostrar ali Que eu quero discutir Pega aquela outra duplo bíceps Júlio Que proporções hein Não A linha dele é fantástica A linha dele é pra bater de frente Com qualquer um desses outros casos Que você colocou aí Se você pegar Da panturrilha subindo Ele não tem nenhuma carência extrema Não Ele tem coxas grandes E bem cortadas Uma boa cintura Pélvica Ele tem um dorsal largo Peito cheio E braço enorme Braço dele é uma das coisas Que ele mais tem de vantagem Se você olhar aí Dos três atletas Que você mostrou Mais ele Ele é o mais proporcional Dos quatro Ele traria as melhores proporções Entre tronco E membros inferiores Por que eu falo isso? Porque a cintura escapular dele Vai ser mais ampla Que a do Zancanelli E ele traz um volume bom De tronco Que é a carência do horse Então o horse Precisa de mais peito Mais costas O Caio Bonfim Já não precisa As pernas Ele já tem umas pernas Tão boas Quanto as do horse A do Zancanelli Não Quanto a do horse Não tem não Mas aí do horse É fora da curva Mas a do horse Eu tô falando assim A do horse É uma perna que é estupenda Mas a do caio Não deve Não deve pra do horse Então quando você fala Em silhueta Em proporção Você vê que a dele É que consegue trazer Mais silhueta agradável Do que o do Fora a altura Do tronco E dos membros inferiores Que é perfeita Exato A perna não é curta E nem o tronco é alongado É perfeito É perfeito A cintura é marrada também Então ele é um cara que Só que as costas dele É boa hein Quer ver ó Ele vai mostrar as costas Nesse vídeo As costas do bicho Encaroçado também O horse ele vai Levantar de inferiores Em cima de qualquer um E posa muito Não As pernas do horse É perna de pro open Dos bons Dos bons Dos bons assim De Rafael Brandão Pra cima Que é Que é cara que tem Perna incrível Só acho que no final Que ele mostra né Márcio Treino completo Tá frio lá onde ele tá Porra O cara é capaz de jurar Que tava as costas dele ali É então Ele só colocou a capa só Ó Pôs do Samy Banu Desce aí Maurício Que tem um Ele pousando de costas Eu acho que é esse Aí ele bota na capa Bandido Tá iludindo a gente Bandido Aumenta aí Você consegue ampliar Maurício essa foto? Tá treinando Num campo de golfe Mas é rico em detalhes As costas dele Viu gente? Boa Vou pegar aqui O rampinho pra vocês Aqui é o Ele fibrado Isso Eu também acho que Ele fibrado Tá na fibra Tá na fibra Ele tá sempre fibrado Baita potencial também É Ó Cinturinha de pilão Do Eli Ele chega a ser esquisito De tanta fibra Né cara Ó Ele já tem que Posar bem agora Olha isso O problema dele é ver até as poses O importante apoio que ele tem na marca Que patrocina ele Ele Esse caroto é bom Ele sempre veio galgando posições O menino que eu queria ver na Classic Que eu ainda não vi É o Dre É Não vi Ele competiu Na 212 No Mr. Olimpia Ganhou na Classic Ganhou na Open Foi overall da Classic E não competiu mais Não Esse é o menino que eu gostaria de ver no Pro Tá bem muito fibrado E bom Parece que o Felipe Marins também vai Ah o Felipe Marins Ah o Marins vai Verdade Vamos atualização aí do nosso amigo O Felipe Marins Mauricião O Ragner só que não É o Ragner do Chopi Olha lá Já tem uma atualização fresquinha pra ele Mauricião do meio Isso Felipe Marins Olha lá Cabelo sedosos Cara Os vídeozinhos que ele faz com o Shelby Lá de cabelo Manda engraçado Bem condicionado Ele sempre chega bem né Vai meter uma coreografia bacana também Sempre Nossa Ele posa muito Ele fica bravo Quando troca a música dele Em último campeonato Mas quem não vai ficar Os caras tiraram a música dele Ele ficou puto Mas não vai ficar Vem cá Um cara que nem ele Que faz uma baita coreografia Que se prepara Trabalha Estuda coreografia Chega lá na hora Você dá outra música pra ele É E ele falou comigo assim Ele falou comigo assim Que ele sabia que ele não ia ser o campeão Mas ele queria que Todo mundo lembrasse dele Quando Pela coreografia Pela coreografia Não Eu concordo com ele Ele tinha acabado de se tornar pró Era coisa de algumas semanas Duas semanas Alguma coisa assim No campeonato da Argentina Felipe Marins Tem margem também pra crescer Viu E o Lucas não vai não? Qual? Qual o Lucas? O Pinheiro? Acho que não Não? Não Ele veio passar uns dias no Brasil Mas se brincar já foi Ele fez um vídeo Parece que ele ia morar aqui agora de novo Eu acho Quem é o treinador do Lucas agora? Agora é o Pacho É o Pacho Não sabia Pacho é o pai de todo, Senado Bom É o que nós temos aí Pelo menos por enquanto Confirmado Do Expo Super Show Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri